Boa tarde, gente fina, tudo bem para vocês, para todas as zuluetes desse canal? Gente, semana passada, Camila Camargo fez um pedido aí para o Zezé, né, gente? Uma coisa que faz vergonha, né? Que não precisava uma coisa dessa, né, gente? Eu fico pensando, se eu andasse no meio desse povo, quantas coisas eles não iam ouvir, né, gente? Porque eu não aguento ficar calada, sabe? Você precisa pedir uma coisa dessa, né? Camila Camargo pediu para que o pai não afastasse dos netos, né? Porque as crianças da Camila gostam muito do vô, amam o vô. Ultimamente, o Zezé diz que andam muito sem tempo, viajando e tudo. E os tempos que ele passa para ir para a fazenda, que ele fica na fazenda, né? Vai para a fazenda, fica lá uma semana, duas semanas e tudo, e alega aí, desculpa que não está tendo tempo. Antigamente, os tempos atrás, não faz muito tempo, não. Ele ia, né, ver as crianças, brincava no chão, deitava, brincava e via os netinhos dele com frequência. Aí, depois que o Zezé começou a chegar lá e encontrar com a Zilu lá, a amante ficou, né, com medo aí, né, do Zezé mais a Zilu voltar e proibiu o Zezé de botar os pés na casa da Camila. Foram três vezes isso aconteceu, que Zezé foi na casa da Camila, Zilu Camargo estava lá, né? E a amante, com medo de desvoltar, proibiu o Zezé de frequentar a casa da Camila. O que que acontece? O Zezé atendeu, viu, gente? O Zezé está frequentando menos a casa da Camila, assim, quase que nada, sabe? Quase que nada. Então, foi por isso que a Camila, né, veio a pedir ao pai que não abandone os netos, né? E agora, Camila, você pode botar sua barba de molho, menina, sabe por quê? Porque agora, se ele não ficar com paparicar esse bebê, se ele não ficar aí enchendo esse bebê de paparico aí, de coisa aí, ela, a amante, vai brigar com ele. Porque você viu lá no exame de ultrassom, ela lá olhando pra ele, ele olhando pastel, assim, com aquela cara de limão azedo, né? Então, ele vai ter que paparicar essa criança e ela vai ficar falando que ele ama mais do que não sei o que lá, não sei o que lá. Vai fazer muita confusão nessa família, viu, gente? Agora, essa criança chegar a nascer aí, gente, vai dar muita confusão, muito barraco nessa família, porque vai ter aquele negócio de disputa, né? E isso tudo quem tá fazendo é amante, gente. Isso tudo quem faz é ela. Ela que agora diz que a criança é mais que tudo, vai ser amada, vai ser idolatrada e tudo mais e tudo mais, né? Então, se ele abandonou até os netos, processou o próprio filho, você acha que ele, então, vai voltar a ver os netinhos, filhos da Camila? Eu acho que não. Eu acho impossível isso acontecer. Já que agora ele tá, parece que tá com a cabeça virada, né? Parece que foi tanta macumba, tanto feitiço, que o Zezé tá muito estranho, tá com a cabeça virada. Quando esse homem processou esse filho dele, ah, ele devia estar bem macumbado, sabe? Sem saber o que ele tá fazendo, porque foi um absurdo tudo isso que ele fez. Agora, ele tá abandonando os netos dele também. Tudo por causa de cabeça de amante. Processar, processa todo mundo a mandada da amante, né? Então, é complicado. Essa menina nem precisava pedir isso. Se a Camila, a Vanessa, vou falar até o Igor mesmo também, tivesse vergonha na cara, gente, ele sumia desse Zezé. Mas aí teve uma pessoa que falou, Cláudia, mas se ele sumir do Zezé, a amante aproveita mais ainda. Aí que a amante vai catar o dinheiro, aí que a amante vai aproveitar. Os filhos não podem sumir do Zezé, né? Que catasse tudo o que quisesse, que era bom que ele ficasse pobre mesmo, sem nada, porque aí ia criar vergonha na cara. Que tinha que abandonar ele, ele não arrumou outra família? Ele não quis outra? Então, tinha que abandonar, ainda mais da maneira que ele largou da mãe deles, né? Humilhando ela, deixando ela doente e fazendo ela assinar papel, documento aí, sem ela saber o que estava assinando, gente. E influenciar os filhos depois contra a mãe. Esses filhos, é tudo movido a dinheiro, porque senão nem falava com o Zezé, sabe? Então, eu acho que é pouco, viu, Camila? Pra você parar de calambena aí, né? Esse Zezé, Ruela aí, e essa madrasta sua aí, que eu aposto que você também tira a casquinha dela aí, tá? Até o próximo vídeo.